Vitória conseguiu o kit de pintura que tanto esperava. O motivo é mais que especial. Porque eu queria ajudar minha mãe a economizar. Adriele trouxe o filho e os vizinhos. Os brinquedos foram uma ajuda e tanto. Já vai economizar um bocadinho, viu? Que é um kitinho desse aqui, se for comprar, é caro. Pra gente que a renda é pouca, né? Já tá me ajudando demais na conta. E parece que essa meninada tá com alma de artista. Esse foi o presente favorito. Eu gosto de desenhar, pintar e também... Pintar também. Que tipo de desenho você gosta de fazer? Casinha, borboleta. Mas teve carrinho, bola, jogo, boneca, muitas carinhas alegres. E claro, o Papai Noel. Só aqui pra Goiânia foram 100 mil brinquedos. Mas a festa aconteceu no estado todo. Com o objetivo de levar alegria pra pelo menos um milhão de crianças. Eu adorei muitíssimo. As crianças ficam felizes, agradecidas. E a gente quer é ver o sorriso de cada criança estampada no rosto. Estou muito agradecido a Deus por ter a oportunidade de mais uma vez fazer a alegria da criançada. Dar dignidade às crianças que merecem e precisam do afeto de todos nós. A festa encheu Goiânia Arena e foi adoçada com guloseimas e animada com o show do cantor Zé Felipe. Vim com o gás maior do mundo pra poder levar alegria em forma de música pra essas pessoas tão especiais.